Oi, novinha, tu senta na pica, tu que caí paralisa, senta em bica Te chamei pra uma treta, a novinha essa peca, sentou com sua buceta, sua buceta Tando, sentando, sentando, tando, sentando, senta no cano Com a buceta no meu cano, senta no cano, vai Tando, sentando, sentando, tando, sentando, senta no cano Com a buceta no meu cano, senta no cano Tá pica, tu vai sentar, vai que caí se acabar, ela vai se requebrar Tá pica, tu vai sentar, vai que caí se acabar, ela vai se requebrar Tando, sentando, sentando, tando, sentando, senta no cano Com a buceta no meu cano, senta no cano Tando, sentando, sentando, tando, sentando, senta no campo Essa começou no beco e se espalhou na favela Eu só quei barulho e botei tudo na chota dela Essa começou no beco e se espalhou na favela Eu só quei barulho e botei tudo na chota dela É só você abrir as perna, pula no palco a tua buceta É só você abrir as perna, pula no palco a tua buceta É só você abrir as perna Oi, novinha, tu senta na pica Tu quica e paralisa, senta em bica Te chamei pra uma treta, a novinha é sapeca Sentou com sua buceta, sua buceta Ando sentando, 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 sentando cano Com a buceta no meu cano, senta no cano, vai Ando sentando, 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 sentando cano Com a buceta no meu cano, senta no cano, vai A pica tu vai sentar, vai quicar se acabar Ela vai se requebrar A pica tu vai sentar, vai quicar se acabar Ela vai se requebrar Ando sentando, 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 sentando cano Com a buceta no meu cano, senta no cano Ando sentando, 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 senta no cano Essa começou no beco e se espalhou na favela Eu soquei barulho e botei tudo na chota dela É só você abrir as pernas Pula no palco a tua buceta É só você abrir as pernas Pula no palco a tua buceta É só você abrir as pernas Já é DJ menão 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 É DJ menão